Não! Gente, olha só, eu vi aqui um comentário Fiz um ponto na lotomania Gente, gente, como assim? Fiz um ponto na lotomania Por que que na lotomania tem opção de aposta de espelho? Justamente por isso, se a pessoa acertar zero Pode perceber que quem acerta zero pontos Ganha menos do que quem acerta 20 pontos de 50 Gente, vamos lá, deixa eu colocar meu celular aqui Que eu não tô conseguindo Vamos lá Quando você faz um jogo na lotomania Você marca 50 números dentro dos 100 Lá tem 100 números de 1 a 0, 0, que é 99, 0, 0 Ou seja, 100 números, você marca 50 números Vão ser sorteado 20 números Você tem que acertar 20 números dentre os 50 sorteados Só que o que que acontece? Você marca metade do bilhete Ou seja, metade aqui, metade aqui Você marca metade do bilhete Beleza, gente Quando você marca os 50 números Vai estar escrito assim, ó Aposta de espelho lá no próprio volante É porque pode acontecer algumas coisas desse tipo aí De 1 ou de acertar zero Tipo, a pessoa não fez aposta de espelho, acertou zero E não ganhou o prêmio máximo que seria acertando 20 Ah, mas então quer dizer que se a pessoa acertar zero pontos Ela vai fazer 20 pontos? Sim, gente Sim, sim, sim Por quê? Você matou... Você marcou metade dos números do volante Você tá meio... Eu acho que eu falei bilhete o vídeo inteiro que eu tô vendo Você marcou 50 números, certo? Então foram sorteados 20 números E opa, não acertei nenhum Não saiu nenhum número dos 50 que eu marquei Então quer dizer que os 20 números sorteados estão na outra parte dos 50, gente Que era a... Aposta de espelho Aposta de espelho, gente Por isso que existe a aposta de espelho Tanto que no aplicativo, assim que você faz o jogo pelo aplicativo lá Do app da Caixa Oficial Aparece ao final assim Fazer aposta de espelho O próprio aplicativo já notifica Pum! É o único jogo que acontece isso Que aparece isso E é o único jogo que tem essa hipótese Beleza! Então assim, gente Pra quem curte fazer o jogo Lotomania O indicado mesmo é você fazer sempre dois jogos Que é um jogo Se caso, sair do máximo E o outro pra sair zero Ou melhor, falar o contrário Um pra se sair zero E o outro pra sair o máximo Tá? É bom fazer os dois Por quê? Pode acontecer uma coisa desse tipo Gente, imagine só Opa! Fora que, fora que Se você acertar zero números, você ganha Mas se você acertar um número só, gente Não ganha nada Dois não ganha nada Ou seja, tem que ser zero Então por isso que tem que ter esse espelho Por quê? Com o espelho E acertar 19 Ai, porque um já acertou aí nos 50, né gente? Que marcou 50 Que acertou um Então os outros 19 Vai estar tudo do outro lado do espelho Ai, eu acho que deu pra entender, né gente? Mas por isso que é o importante Então assim, eu particularmente não faço Não, muito raramente Faço o jogo da lotomania Mas quando faço Faço a aposta de espelho Não lembro A última vez que eu joguei Eu não sou muito adepta A lotomania Mas eu tenho isso aí Que Né? Essa coisa pra mim Aí, mas já fica de dica pra vocês Que for fazer, gente Já pense, tá? É um pouco complicado, né? Aposta, então Será que custa R$2,50? Acaba que você vai ter que gastar R$5,00, né? Vai ser tipo uma aposta por R$5,00 Mas eu não disse uma coisa assim Mas é uma coisa meio que opcional Mas em quesito de sorte Compensa muito O que você está fazendo É um pouco complicado, né?